Os crimes que estão sendo cometidos no Brasil, na agricultura e na área socioambiental, terão consequências gravíssimas para a população durante muitos anos. Veja no comentário do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ontem, em Brasília, um grande ato liderado por Caetano Veloso, mobilizou a sociedade brasileira em defesa da vida. Em defesa das terras indígenas, da exploração do garimpo, da exploração dos minerais. Na verdade, sob a desculpa de que precisa explorar o potássio, que aliás nem está nas terras indígenas, está concentrado na região sul-leste, o governo, através do Congresso Nacional, pretende continuar passando o católico, literalmente destruindo a natureza. E isso tem graves impactos, não apenas sobre os povos nativos, mas também sobre a sociedade como um todo. A destruição ambiental tem um impacto significativo sobre a saúde. Mas eu quero tratar de um tema que está diretamente ligado a essa postura de tratorar toda a legislação, tratorar todos os mecanismos civilizatórios de regulação dos interesses privados sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a natureza. Me refiro à liberação absurda de agrotóxicos que vêm sendo feitas pelo governo federal, através da Anvisa, com forte atuação do Ministério da Agricultura, que chega a se constituir num verdadeiro crime contra a saúde pública. Aliás, um crime contra os trabalhadores do campo, que lidam diretamente com as lavouras, um trabalhador, um crime contra o meio ambiente, contra o solo, contra o nosso lençol freático, contra o ecossistema, mas também um crime contra a população que se alimenta de produtos contaminados, que terá repercussões por muitas e muitas gerações. Afinal de contas, nós estamos falando de produtos extremamente graves, tóxicos, cancerígenos, cujos efeitos não se apresentam a curto prazo. Só que, para que você tenha uma noção, agora, no Diário Oficial da União, no dia 7 de fevereiro, foram liberados mais 25 agrotóxicos. Dia 7 de janeiro, um mês antes, outros 12 agrotóxicos. E se você não tem acompanhado essa discussão, ao longo de 1.140 dias de governo do presidente Bolsonaro, foram liberados 1.589 agrotóxicos. É isso mesmo, não estou mentindo, não. Em 1.140 dias, 1.589 de classes toxicológicas que estão proibidas em boa parte do mundo. Ou seja, produtos que não podem ser utilizados em outros países, para nenhuma lavoura, têm sido diretamente, fartamente liberados no nosso país. Então, é uma situação que se coloca em enorme gravidade. Ontem, o senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho, apresentou um projeto que tenta limitar, inclusive, temporalmente, as licenças concedidas pela Anvisa, em 10 anos para agrotóxicos menos contaminantes, e 5 anos para aqueles que são altamente tóxicos. Me parece que é uma medida importante, mas insuficiente para lidar com essa realidade. O Brasil precisa urgentemente rever, é preciso ter muito critério na liberação de produtos que afetam o meio ambiente e afetam a saúde. E o governo mostra, uniclusivamente, o seu compromisso com o agronegócio, com o negócio e o negócio deles, que não é efetivamente a sua saúde, a saúde da população e a preservação do meio ambiente. Portanto, mais um ponto crítico para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira, está muito atento, não aos agrotóxicos. Não vem com essa história de chamar de defensivo pitossanitário, defensivo agrícola, não é defensivo de coisa nenhuma. É veneno. Veneno na sua comida, veneno no solo, veneno na água, veneno na vida do povo brasileiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.